O cenário ameaça repetir-se nos aeroportos portugueses. Voos cancelados ou atrasados e centenas de pessoas à espera de informação. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil acusa a transportadora aérea irlandesa da ilegalidade por substituir os trabalhadores em greve por tripulantes externos. Mais de 90% dos tripulantes de cabine da Reinaero operarem em Portugal estão de facto a aderir à greve. O primeiro dia de greve terminou às zero horas desta sexta-feira. Em plenas férias da Páscoa, muitos passageiros ficaram em terra. Foi cancelada a última da hora, ou melhor, antes de embarcar. Disseram-nos que não havia bobo por lá, que foi cancelado e agora tentámos arranjar outro. Na Air France, pilotos e pessoal de cabine estão em greve por melhores salários. A companhia garante que um quarto dos voos foi afetado. Eu sabia que havia uma greve. Ouvi a notícia na semana passada. O facto do voo ter sido cancelado apenas algumas horas antes, só soube no momento da partida, foi um pouco surpreendente. Os voos cancelados ou atrasados deverão ser compensados nos próximos dias. Obrigado. 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 Obrigado.